Se ele pode aportuguesar eu também vou Tomar uma paulada na cara Espada de anti-heróis para o meu herói Agora é voltar ali que vai ter rebelião Pode tirar esse daqui Vou colocar a guarnição Cedela do chumbo pode melhorar também Eu acho Deixa eu ver quanto eu preciso aqui 5.800 Você pode recrutar a carruagem também Posso Acho que é até melhor que essa cavalaria que eu tenho aqui Mas eu preciso da ferraria É ferraria Infantaria eu não vou recrutar mais nada Deixa eu dar a cavalaria e tira a infantaria Vou trocar essa cavalaria aqui Que é muito nova Preciso de 5.800 no próximo turno Batendo nesses orgs eu consigo dinheiro Mastigador Só no próximo turno Provavelmente batendo nesses orgs eu consigo dinheiro Não 5.000 Não Eu tenho 5.100 Falta só o tequinho Ah tá R.Maltis Muitos campanéis voltaram para casa na Bretonha Após as recentes guerras na Arábia Em Árabe Enjoados com a cavalaria hipócrita De seus melhores Milhares que viram o mundo estrela pela primeira vez Agora tem contexto para criticar seus senhores Que testemunharam Saquear e trair com a mesma frequência que protegem e servem À medida que a inquietação cresce Também aumenta a habitual supressão arbitrária Concedida por nobres e cavaleiros Logo todas as casas da floresta e do vale de Bretonha Abrigam a banda R.Maltis E eles estão rapidamente se fundindo com uma série ameaça regional É o que? A guerra civil lá na Bretonha? Aparentemente sim É a galera das cruzadas que voltou reclamando Tá bom Acontece isso também? Agora sim Que absurdo Você está em uma terra que nada é impossível É com mods Ah tá Esqueça o jogo base Capacidade de recrutar não Vou fazer isso aqui Agora eu posso fazer salamã né Nossa Quer um maluco que eu vou bater agora? Inverno perfurante Se eu não quiser voltar até o outro lado de norte Você pode vir atacar os elfos negros aqui O elfos negros? Ah do outro lado ali? É aqui onde eu estou indo na esquerda depois Ou eu termino de bater em Norsk aí É, vou terminar aqui, eu já libero um É quando você chegar aqui já vai ter um tapete vermelho esperando então Ai Deixa eu... Deixa eu... Agora eu não lembro quantos que eu coloco ali Qual que é a 2 salamandra vai? É O que que você tirou do exército? Ah... Os sauros com lança, são mais pra aqui É, melhor você tirar dos projetos ali né Ah Eles não são muito bons Ah Deixa eu colocar esse aqui É que eu gosto desse bando de calangos Eles são bons, mas... Isso Quando chega perto eles já saem correndo e faz nada Se eles atirarem 360 igual camaleão até compensa Tem aqueles... Os calangos atiçadores acho o nome Que é acima deles Mas eles já são melhores Porque eles já tinham 360 em movimento Ah sim, é o que eu estou abusando na minha campanha Calangos camaleões né É antes dos camaleões Açoitadores também, não é atiçadores Ah tá, os açoitadores Eu não consigo recrutar eles Mas já é melhor que esse projeto aí Ah tá aqui ó Atire o movimento apático em vídeo vanguarda Acho que é só isso Agora esperar O crescimento da horda de novo É muito tempo Dá até raiva Dá até raiva Sim... Nossa... Instagram realmente está virando Twitter Eu vou parar de dar tudo dentro do céu Tá difícil Isso Essa galera de textão é foda Ai ai Quantos turnos para essa missão sua de CON4 que você está mandando um herói lá? Será que ele chega? É... acho que não tem turno Não tem limite de turn? Não É busca? Busca emitida Busca emitida Tem 3 os seguintes Ahn... Sacre de Kroxgore O pior que eu tenho os... Sacre de Kroxgore é o de luva Você que recrutou o outro É o de luva Por isso que eu não estou conseguindo Só que eu não posso recrutar ele Desloque qualquer personagem para seguir o TG 1.4 É uma busca Provavelmente vai dar batalha de... É aqueles itens lá Batalha de Teletransporte É o de Dragon Ball É Vem o Mastigador Isso, em marcha Bom garoto Pedindo para morrer, né? Eu ia voltar para Fortaleza mesmo? Você está no caminho Vai ter que pagar a pedágio agora Falei para vocês destruírem o Muzilon, né? Não, não querem me ouvir Isso aí chama pena Ah, tá A história de Muzilon é praticamente uma Lei de Murph É o exército da Guerra Civil ali Apareceu Ih, olha o cara aí Duas urnas no exército E encheu o soco do seu vassal Não sei nem porque ele voltou ali, né? Nossa, o vassal está com um monte de guarnição ali numa cidade Tem praticamente um full stack em cada guarnição, não Vou voltar mais um full stack Tem alguém atacando com o Ronet A UF aqui não é Agora pega a ferraria Não, não pega ferraria não Vou construir um marco lá Mais importante Quantos turnos até o marco? O que dá dinheiro? Dois É... 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 Eu nem sei se esse marca aqui é o melhor Acho que o melhor pegode de dinheiro primeiro Ah não, o outro da corrupção tem que pegar esse primeiro É esse daqui Morrigan O que colocaremos para você? Ah... Tirar a liderança do inimigo Não vou melhorar as caçadoras Morte de cima A caçada é parte da vida da maioria dos habitantes de Albion Os caçadores juntam seus exércitos com braços firmes e olhos bons Afiados pelos anos de experiência Ok Olá Orcs, tudo bem? Eu não quero entrar em guerra com eles Relaxa, cara Vai acabar em dois segundos aqui Eles estão fortes Tô vendo Tô mesmo? Tô Cara sem camisa contra cara sem camisa que tem arco Esse javaleiro aqui é forte pra caramba Eu deveria ter pego tesouro, mas eu peguei reposição Você é de dinheiro ainda? Não Conseguiu mesmo? Sim 700? Foi 2.800 anos essa batalha aqui Ah tá Acho que você tem algum mod aí te ajudando aí Só acho Pô, eu sofri por tanto tempo, cara É... Não sei Não sei Tá pensando em não construir guarnição no Palácio dos Príncipes pra focar em renda, mas... Não consigo deixar sem guarnição Pra mim não aparece seu marco Enquanto você não construir Próximo turno você olha É mais um turno só pra conseguir? Só Mas cavalaria já é melhor aparentemente Deixa eu ver... 40 de investida 30 de força da arma Esse aqui é... Esse daqui 25 de força da arma e 52 de investida É, tem menos investida mas tem mais força da arma E a outra é anti-fantaria Essa aqui é anti-grande Hum... Bom, de anti-grande eu já tenho meus lanceiros Eu quero uma infantaria de forradeira De infantaria Na verdade daqui dois turnos, se eu vi errado aqui Vou melhorar o porto também Porque tudo que me der renda agora vai multiplicar pra caralho Ah, chegou o exército do cara ali ó 11 unidades Está onde? Vandred, Nevoeiro Infernal Em Chagrat Do lado esquerdo da cidade que eu peguei O que eu achei ele? Ah, está ali Ele colocou os lobisomens do exército dele Não Espero que... Aí colocou mesmo Anti-grande? Eita caralho Que absurdo esses aliados ficarem trazendo Ficar me colocando em guerra Do nada ali... Guerra Aí sim, Salamandriusons Acho que vou tirar mais esses dois então Finalmente eu posso colocar O resto da infantaria boa Cadê? Se não me engano é esse aqui Eu só precisava de mais três voadores Eu gosto de usar os voadores Eu gosto de usar aqueles terradões de bola de fogo Eu não sabia dessa que eu podia invocar um gelo do selvagem Será que ganhei na ultima batalha? Não é com o ritual? Você fez algum ritual? Eu não fiz... Ah, tá Será? Ah, é o do ritual eu acho Vou trocar o turno O que que fazer? Temos uma Próximo turno eu posso recrutar lá os camanguinhos se quiser Qual? Qual? Assustador? É... Só tem que construir né Mas... Peras de... Peras de... Interessante Colocar o vermelho até o terceiro nível Vou colocar o vermelho até o terceiro nível Que dele me dá menos custos de reputamento de Croxigord Aí será que coloca qual dele? Caralho 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 Isso a rebelião lá tomou com o Roné velho Eita Caralho Isso que é guerra civil mano Caralho 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 Vem rapaz, venha brincar comigo Isto... Acho que ele está indo Caralho Aproxime-se da sua morte Caralho Caralho Esse Kroxigur é cheio de marra, só passeando Tá perseguindo uma coisinha ali Eu gosto que seus vassalos só recrutam e Kroxigur Sério? Dos dois exércitos que ele tem é Kroxigur É forte pra caralho esse bichinho Se não tivesse só antigrande ele perde Quer dizer, talvez não né Capacete do chefe de guerra Um capacete feito por líder de exércitos Encantado com a sua voz para manter a sua mente calma Severo, perfeito meu senhor Por respeito de semblantes taciturnos Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública Ok Dá uma coçada na orelha aqui Tem que ser dano de fogo Tá, agora é tentar embuscar o cidadão aqui Deixa eu tentar descobrir onde ele tá Tô vendo ali, cara Tá saqueando minhas testes, safado Se você mandar o ataque direto pra cidade dele Ah não, se você deixar aí eu acho que ele não pega Boscada Vai pegar 65% eu confio Próximo turno, finalmente vamos ganhar dinheiro Calma aí que eu já vejo Tô na diplomacia aqui Caraca, a rainha de Kizai me chamando de mentirosa Caralho Acho que aconteceu alguma coisa no vórtice lá Mais um cara aqui que é homem que tá com voz de mulher Mas é elfo, né, então Tô com 294, vamos ver no próximo O que são encontrados é Huntis e Tegan É a rebelião lá da Bretonha Eles não iniciam lá no deserto? É, no deserto, é Agora esse exército tá bonito, hein Agora esse exército tá bonito Eu acho que eu não vou poder recrutar o que eu quero Quanto que é os Diferença aqui, 50? Acho que dá Porque eu queria trocar os crossers por crossers sagrados É bom Custa 150 a mais Eu sou sem dano de magia Qual que é a diferença? Dano de magia ignora a maior parte da armadura E acerta unidades etéreas sem dificuldade Ah, tá É, vale a pena Dark sorceress Eu sei porque eu tinha Sabe aqueles com foice, né, dos vampiros? Sim Ou um dadzinha porreta É, a gente mesmo naquela outra copia que a gente fez A gente foi em toda essa bagaça de Espectro e Tomolar que não morreu de nenhum É esse aí, é Então Eu normalmente tinha dois só no exército E os dois conseguiam apeitar a maior parte do outro Também eu só tinha dois porque é caro pra caramba Não lembro se é 400 por turno ou 500 Acho que é 375 se não me lembro Vamos ver se ele vai conseguir recuperar com o Rony Acho difícil Eu não vi qual é a força da rebelião Eu também não consegui ver o exército não Vamos lá, hein, 294 de renda Mantenha esse número na mente É, já tá com 100 100 talkays no rescue Emboscada, emboscada Emboscada Vai, vai, vai Pegou Ah, velho, pera que Não tem que saber um exército grande pra brigar, velho Tem 4 fantarias, velho Caralho, gente, calma, calma, respira Tá tudo certo Quase Tem que avisar pra eles que não precisa mandar uma única tropa pra frente É, emboscada de um homem só Ah, eu vou trocar eles mesmo Deixar só o gigante grandão Ah, é legal os meios Mas eu vou deixar no outro exército Ah, tá Após Ah, eles não quebraram o cerco, então acho que eu não vou aguentar mesmo Alcançou? Não Não O queixo tá indo, Rolando Quanto que tá me indo agora? 7 quilos Caralho, calma Quanto? 3.300 É, tá bom Só subir um pouquinho só É Achei que você ia atacar outra cidade Não, porque vai ter rebelião aqui, daqui a pouco Ser mágico Embora Morgan esteja cercada de mistério Não há Não, tem uma coisa que todo mundo concorda Ela não é meramente humana Até feridas mortais não podem impedi-la De mandar seus corvos com vontade para a batalha E mais uma habilidade de corvo É isso Meu Deus Sim, meu nome não é meramente ilustrativo A magia de corvo já é apelativo Ai ai, agora estou aqui triste com a minha renda de 3 mil Dá pra perguntar mais o que, uns dois, exército? Mais um Vou pegar esse negócio aqui para liberar centauros Sim, eu recruto centauros Agora você pode ver o marco, eu acho Você falou que ia para 8 mil a sua renda Não, eu falei que é 150% da província Não, o que eu ia para 8 mil? Baú, mais saco de pedras preciosas Ah, tá, essa forja aqui libera o recrutamento Ah, não Na verdade não Próximo turno eu posso Não, tem que aumentar aqui Nossa, eu preciso de 10 de 10 de excedente agora para pegar estegodonte Resolera comigo Então tem nenhuma construção que dá crescimento aí para fazer? Porque não é rápido Só a tecnologia, eu estou fazendo exatamente essa Dá mais crescimento da ordem Não, o pior que eu tenho crescimento O problema é que Por exemplo, para pegar o primeiro nível da câmera de Gênesis É 6 É 6 Só que quando você constrói ele, ele pede mais 2 Para você construir já a sequência Sim Se você quer construir outra Outra guardação, você precisa de 8 Mas se você quer outra Aí é 10 É o que acontece Toda vez que eu pego uma construção militar Ele aumenta em 2 Para poder pegar a segunda É, for order é isso aí Eu nunca liguei de order É bom que você aprende Eu não gostei É, as pessoas não gostam de gostar mesmo Por isso que eu sugeri o mod de você pegar cidades De Nakai A gente pode botar o mod de você pegar cidades Acho que funciona com um save game Ah, é boa Contanto que eu não perco a campanha Para mim está ótimo Não vai perder não, rapaz Tá, então tchau Crossgore Vocês fizeram um ótimo serviço Não sei se for o melhor que eu tive Tive no início Agora tem que pegar o sagradinho Triste, meu O cara dispensa os Crossgores Acho que seus erros Tinha que ter 19 Crossgores Isso eu acho Tá de zoeira comigo, né Não, velho 19 Crossgores Eu confio Muito pouco Literalmente aperta o CTRL A Clica o direito E fica assim É, só também, né Ah, tá Aterramento Que até hoje eu não sei para que que serve Aterramento mágico Para que que é? O que? Aterramento mágico Não Tá dizendo ali Chance de erro de magia 15% Mandar isso aqui para minha amiga Meu crush dizendo Eu adoro comida chinesa Aí aparece embaixo Eu Aí Fantasiado de morselho Beleza Então, só que a minha amiga é chinesa E ela dormiu mais tarde que você ontem Acordou agora Acordou agora A saga épica dos servos de Fimunede Correndo do vassal do Rona É Run 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 to the hills Seu vassalo vai perseguir tanto ele Que ele vai morrer de atrição Vai ficar sem exército E o cara vai atacar e ele vai ganhar ainda Seria engraçado Não muito, né? Menos de vassal Ah, se eu vassal não pode perder o exército Tá à vontade Se dá de ele não perde Isso que dá certo Né? Próximo turno rebelião Melhor essa cidade aqui Não sei na verdade Que eu vou ter que tirar Porque a Ilha dos Espectros É o único povoado fácil de destacar Que é Porto Embora eu acho que não vou ter nenhum inimigo por aqui Mas logo logo vai aparecer uma rebelião do caos No norte da Bretonha Então é perigoso Esse daqui Infelizmente minha renda vai cair um pouco Com essa ação Mas tudo bem O que você acha? Eles unificaram o Tuan de novo É, o Tuan é só atacado Ô Catarina Se você queimar Nem que seja um punhado de grama Eu farei seus barracos desmoronarem É o que ela fala pra mim Eu sou uma druida Caraca, maluco Respeito minha história Catarina é foda O meu gravador parando de gravar aqui toda hora Eu não uso o OBS Eu não tenho nenhum valor de cabeça Ele trava Quando eu gravo Warhammer A busca foi um sucesso Ganhei dois contos Um recortado de Shin Mas nem chegou na cidade? Ah tá, você fez a outra Dois corpos seguros É, a outra busca Desloque qualquer personagem Para a seguinte região Adivinha qual? Com quatro também? Cháquua Nossa, lá na Lustga É Seu herói vai viajar então Ainda bem que eu recortei aquele Macaco saúre lá Macaco saúre É macaco É macaco Nem vem Caraca Pô, Warhammer tinha que ter uma facção De macaco guerreiro Esse da hora Cheguei? Um chimpanzé louco Uma lança Alcance para exército Mais 15% Opa, esse é bom Mas a facção mais interessante Que vai vir no Warhammer 3 Que eu quero muito que venha É as barata Barata? Sim, tem uma facção de insetos No universo de Warhammer Que isso? Eu quero ver as barata com arma Você está lendo muito Aquele livro deles, tá? Não, a galera conversa aí Fala que tem essas facções Eu só não quero ouvir o barulho Que esses bichos vão fazer No meu fone Mas Imagina os caras pegam Sem baratas voadoras Põe em uma sala com microfone Nossa, coisa horrível Meu Deus Cancela a facção Pode, precisa fazer não Tem que juntar de novo O crescimento agora Aí vai ter um herói Que é uma cigarra Vai ficar cantando Na sua ouvida Vai ser de veras bold Ah, tá Eu vou fazer aqui Então Dorgado Eu não posso vassalizar o Pois não O Zang Não, tá Só pra mostrar pra eles Que eu não posso vassalizar você Ah, tá Eu tinha esquecido Eu quero o meu Estegodonte E o meu Batodonte Eu sei que tu riu Ah, falou que já comeu barata Quem, velho A minha amiga Da chinesa Eu também Ela é da China Deixa eu procurar aqui Pra favor Aquela alongada Padrão de fim de turno Ah, é Obrigado por lembrar Passou o turno Já tô levantando E me alongando aqui Quem tá guerreando aqui É os bonequinhos Mas a gente que tá Confortável na cadeira Ah, não É Girino Como eu? Girino? Aham Mas Girino é mega pequeno, velho É Que aí eu te mando um vídeo aí Que eu mandei pra ela Não, não quero não Tô bem aqui Pode deixar Aí eu mandei o vídeo pra ela Ah, mãe É Girino Aham Parece gostoso Ela falou Ah, isso é de boas Eu já comi Respirou Já comi Além da China Tá, terminou de construir outro marco aqui O grande círculo de Ogann A primeira e maior A primeira e maior das pedras Ogann E seus círculos Levou dúzias de gigantes E muitos dias Para construir isso Sobre o guia dos Trovadores da verdade Alguma coisinha Eu esqueci Qualquer tradução dessa facção De True Sawyers E prende mais ventos de magia Do que qualquer outro círculo de Ogann Até o dia de hoje Rebelião Asavar Não, não, não Ah, aí Ah Prenderam a não mandar os meios gigantes Não, é A primeira que eles moram agora Nossa Que bruto Tá menos oito ainda Como se eu não tá descendo ainda Acho que vou ter que Mas que é só ir em Provincia Adjacente Não vai dar tempo De eu chegar em marcha No Palácio da Ruína ali E atacar Os caras Vou fazer um exército pequeno Com o outro carinha ali Só pra bater em rebelião E trazer ele pra cá Nossa Tá menos oito 100% de corrupção É Tá diminuindo não? Não Vamos pegar O cara deve ter uma construção Né Só de Nossa Onde tá esse bicho? Tá aí Tá na casa do caralho Exatamente Parece ter sido muito bem feita Esse deserto de argol Aqui Essa província Por quê? Extremamente ótimo Pra tomar todas elas Só não é melhor Do que aquela do rei da tumba No canto esquerdo Esqueci logo Tem uma região aqui Tá vendo ali O mapa Calma aí Lá no cantinho Sim Então ali tem um rei da tumba Sim O exilado de Nehek Esse mesmo Aquela região ali É ótima pra tomar Ô Tão boa Nem para os mortais É mais fácil Acho que é tão fácil Quanto essa O que temos aqui Pressagens da vitória A aparência de Morgan No campo de batalha É vista como uma Pressagem de vitória Eminente E é muito importante Na batalha Sua presença Encoraja aliados E preenche os inimigos Com desespero Agora tiro Seja liderança E defesa corpo a corpo Dos inimigos em volta E dou Seja corpo a corpo E seja liderança Para os amigos em volta Você ataca corpo a corpo? Sim Ou é o pássaro? Não É sempre o pássaro Se eu lembro Você não tem armadura Eu tenho 33 Só Então Mas eu só põe Depois que eu jogo 30 cornos nos inimigos A gente é esperar Rebeliões E rebeliões 30 é a primeira magia O que é o main também O encurtamento local É a forja Eu não vou tirar Esse outro negócio Aqui Tá mais 6 ali já Acho que eu tenho que tirar Meu templo de Danu ali Para conseguir a forja Por que você está ganhando Corrupção do caos Em Albion Em Albion O meu marco ali Das pedras Ogan Da 15 de corrupção E tira 25 de corrupção Nas províncias adjacentes Mas me deixa imune 100% A presença ou falta De corrupção Nessa região Ah Que negócio que eu te falei A gente absorve a corrupção E purifica as em volta Tá mas você não tem nada Em volta Para purificar Exato Meu trabalho aqui está feito Mas tem aí uma construção Que dá para fazer Ali na fortaleza dos condenados Que ela tira corrupção Adjacente também Mas para tirar local É só esse Santuário de Danu Que eu fiz Eu vou tirar ele dali Eu preciso da forja É mais importante Que esse negócio Mas deve ser Se esse daí Você não vai construir Os negócios É não vou conseguir Recrutar os druid Não é É posso recrutar Um herói druid Acabei de ver também Não tem crescimento Para aumentar Da cidade do chumbo Tá melhorando Ah Tá melhorando Ah tá 3 turnos Se quiser dinheiro É só me avisar Tá de boa Eu ainda não gastei Os 10 mil Que você me mandou Isso aí O econômico Me joga na bolsa Não, não joga não Tá horrível Tá aqui um Você vai apostar Na queda do dólar Talvez Um druida E esse cara aqui Mais um herói Esse aqui vai ser o exército Bater em rebelião Mas na verdade Como eu vou desconstruir Esse negócio de dano Já sei Vou recrutar os druidas Primeiro Essas unidades Que eu não vou perder Recrutar Dois druidas Espada dupla Olha Vou soltar magia Então vou pegar um só Vai Então não compensa Você não gosta De usar magia Não? Eu gosto Mas Como ele só serve Para soltar magia Não compensa Ter muito no exército Porque ele não tem Status bom Para lutar É Aqui no norte Quase não tem Vento de magia Quem é mais forte De vocês? Nossa Esse aqui é muito mais forte Caro para um caralho Mas é muito mais forte Pronto Enquanto isso Alongamento Nossa Eu tenho uma bonificação Meio louca Tu o que? Deixa eu pegar Deixa eu só mexer aqui Eu tenho Unificador das terras do sul Ganho mais 10% de taxa Mais crescimento Menos desgaste Controlando tax Claro Tax Essa coisa aqui Mais hoje investida Controlando acholote Mais imaculado Mais linha de visão Mas você nem taxa Essa cidade Eu não sei Controlando chacua Mais armadura Teoricamente É quando você pega A cidade com os homens lagartas Mas como você não está Com ela Não faz sentido Então Estou fazendo a bonificação Mesmo sem estar lá Se eu lembrar Eu falo para o cara Do mod Depois que eu tenho Contado dele Só porque está beneficiando Eu, né? Exato Ah, eu não consigo Atacar a sua garnição Por que? Tá pronto Slug qualquer personagem Mais 1500 Mais alguma Missão Vença a seguinte batalha Okako de Ogan Eita caralho Aqui vai ser bruto Ainda bem que posso teleportar Vai lá, Goku Eu tenho outra missão, né? Vamos fazer com ele Vamos lutar a batalha, então, vai? Salva antes aí Ah, valei Control S Será que não dá para fazer automático, né? Não, tem mod que deixa fazer batalha de busco automático Mas para o entretenimento eu não recomendaria colocar Qual que é a graça também de fazer batalha de busco automático? Ô, louco, tem história É que você não está lendo a história da busca, mas tem história Ah, tá Cavaleiro, Ogros da Goi Interessante Partilharia Ah, esse vai ser difícil Estou com medo Deixa eu ver aqui Tá, o guarda do templo que você falou, né? É Preciso de 5 de crescimento Tenho 3 Aí o Estegodonte Que é... Aqui Ver os Terradontes Não, Terradontes 10 de crescimento E o Estegodonte 10 de crescimento É, Baixodonte, né? Que é melhor ou não? Ah, não Estegodonte Que é melhor 10 de crescimento Eu tenho dinheiro, mas não tem crescimento Tem que tomar Biotônico Fontura Ah, esse aqui é interessante Se eu fizer, aumenta o crescimento e diminui a manutenção Vai fazer em 2 turnos Será que compensa? Pra fazer qual? Você vai aumentar o tamanho da horda Fazer outro exército? Não, até consigo, né? Mas não compensa Você não tem excedentes populacionais de sempre Você precisa de qual? Excedente Não, mas eu tava falando da construção Tem a construção da horda, né? Que é a principal da horda Ah, compensa Vai dar mais crescimento depois Mais de 10% de desconto Eu vou ter mais 400 por clima É bastante coisa Tá porra O que? O morador de rua é incendiado enquanto dormia Aqui na minha cidade Será que foi perto daqui de cá? Ah, pior que foi Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eita, maluco O bicho tá bravo aqui Joguei São José dos Piais Notícias Acidente com 3 carros provoca a morte Corpo de garota encontrada no Rio de São José Como é que é a parada aí? Adolescente de 12 anos desaparece Porra, minha cidade tá bruta aí Acho que você tem que se mudar É? Caralho Vereador de São José Alvo de mandato de busca de atenção Ah, tudo aí normal Isso aí tem em todas É Eu vim procurar uma notícia ruim Apareceu 15 Rapaz o exército Rapaz o exército Deu o ídolos recrutados Agora esse cara aqui Eu quero dois É Tá Vai ter rebelião aqui dois turnos Ela tá com um exército De 5 unidades Aparentemente Só vou conseguir sair da fortaleza aqui Quando eu conseguir guarnição Falta dois turnos Pra melhorar a cidade Pra liberar a construção Enquanto eu tô fazendo outro exército Aí depois eu posso Ficar de boa Pegando o resto das cidades É Eu vou mandar o meu bichinho lá Pra Chacoa Vai viajar É isso Deixa eu pegar a cidade Acho que lá pelo turno 70 Vai vir uma invasão do caos Aqui no norte da Bretânia Mais dois mil Próxima cidade Pira de inverno Próximo Eita cara Que é longe esse negócio E o pior é que eu não posso mandar direto Tem que esperar ele ir na água Tem que esperar ele ir na água Pra poder mandar direto É Senão ele vai tentar Seguir um GPS Nada a ver Ok Próximo turno Eu até construiria Uma outra horda Se eu ganhasse dinheiro Com isso mesmo Que é capaz de eu perder Com certeza Você não quer um mod de ocupacidade Não Ou de saquear É que eu ganho tanto dinheiro Com a liberação do vassalo Também que não compensa Toda vez que eu libero É mil e oitocentos Mil e dois mil Quando a cidade é grande Eu ganho quatro É Top então Mais cem de renda Toda hora É Dinheiro não falta O que tá me quebrando Mesmo é o crescimento Só Opa O que caiu aqui Olha o cabinho Dessas bênçãos dos templos Aí não tem nenhuma Que dá crescimento Eu não lembro O verde ele me dá Benefício em saúrio Só O O azul é pra Magia Ele vai dando Reserva de magia E libera uma outra magia E o vermelho Que eu tô pegando agora Ele me dá Cuso de recrutamento E mais força Só pra Pra Os Crocsgor Ô safado Quer dinheiro de você Pura É assim? Agora é Você perde dele Ele perde você É Aí tipo Aí eu Tenho as vezes Glifos de provocação Mais cinco De tempo de resistência De servo Mais dez Se precisar me defender De cerco Daí É só aplicar Dar uma vassal Isso aqui só dura Cinco turnos Aí eu posso pegar Velhos de guerra distinta Desbloqueio E recrutamento Aquele velho Sauro Velho de guerra Aí se eu pegar o outro Aqui Aí eu tenho mais umas Seis e sete Aqui em sequência Calango Abençoados Calango Açoitadores Abençoados Ele Libera Recrutamento Sauros De lança Abençoados É muito caro Queiro gélidos E monstro De projetos E tegodonte Eu preciso de quinhentos De favor Eu tenho cento e cinquenta Abaixa a donte Abençoada Eu preciso de quinhentos Eu posso tentar fazer isso É O difícil é conseguir Mas eu posso Próximo turno Rebelião E meu exército De rebelião Já está com Dez unidades No próximo turno Que já é suficiente Para fazer alguma coisa Lá em cima Você não vai precisar Deixar uma Uma tropa ali não Só preciso de uma Goarnição dele Dos espectros Que está construindo Você está fazendo Exército Para rebelião É Enquanto eu pego As cidades com a morga Lá em cima Não, mas a corrupção Vai aumentar ali Não vai? Não, a corrupção de alba Ela não me afeta Ah, agora que eu vi Eu achei que afetava Por causa do meu marco Agora lá em cima afeta Por isso que eu estou Mandando ele para lá É o que? Tecnologia? É o marco Ah, tá Das pedras Que você viu Na construção Será? Será? Que eu ando Contando pelas mãos Que não sei Ah, tá Vou fazer isso Eu estou ganhando 300 por turno Deixa eu ver Depois da construção Para quem estava ganhando 300 por turno antes Só com calanho no exército Agora está ótimo Vassala Arcano Acho que eu vou pegar Isso aqui Não custa nada De magia Imortalidade é no nível 20 Dá mais 2 Aí eu vou tentar Eu vou tentar Batalha de novo Ah, ele deu a Ele deu a outra busca Esqueci de ver A outra busca não era De capacidade lá Que você falou Ah, aqui A investigação inicial Do Islan Deu resultado As forças do caos Estão de fato Tentando abrir caminho Para as regiões interiores Isso vai levar tempo Claro Pois a poderosa magia Que protege esse lugar Precisa ser cuidadosamente Desfeita Para que eles Possam avançar mais Mas Mesmo assim O tempo é essencial E precisaremos Responder logo Segundo nosso grupo De calanho Dos batedores O exército do caos Toou-se suas marionetes Norskanas para a batalha Mas eles cairão Ante nossa vertiginosa Asland Ataquem rápido E acabe com a determinação Dez Isso aí Aí aparecem as forças inimigas Para mim Só que Os reforços nunca aparecem Não Nossa Marienburgo Que aliança militar Porra Vamos quebrá-la Não tem nem Impacto nenhum na agressão É porque Eu estou Com comércio com eles Então acho que eles te adoram Por causa disso Ah, tá Não, meu amigo Colocou aqui 5 minutos Sem perder a amizade 5 minutos para eu e você Nos insultarmos gratuitamente Sem ressentimentos Botaram ódio para fora De forma De forma De insultos Não tem limite E não vale ficar ressentido Depois As regras Ok Aí ele colocou aqui Ronan não está incluso Na brincadeira Porque a gente já faz isso Há uns 3 anos Pior que é a verdade Essa brincadeira É meu dia a dia É Olha essa cara de puta Câmbula Cabeça de Daquela parte de baixo Ainda por cima É gordo esse animal Parece uma rolha E para fechar o pacote É sulista Nazista Que é uma rosca Que isso Esse rabo deve estar só o oco Que isso Joga Já já Naza tirou uma foto Achando que é um buraco negro Também te amo Rebelião Tome Agora traz outro exército Cria escravos Não mais Pega tesouro Beleza Esse carinha aqui Coloca Defesa corpo a corpo Você aqui embaixo Vamos ter que fazer um caminho mais longo Por causa daquele pirata Outro marco de construção Esse daqui é melhor 350 de renda Menos 10 de liderança Para exército e inimigos locais Nível 1 de ser recrutado Mais 1 para toda a facção Coloca muralha Corrupção do caos Mais 3 para todas as regiões A cidadela Do Lid Lid Que é Lid Na liderança Enfim Cidadela do Lid Na ilha de Albion Estranho Estrutura Cheia de Espirais E portões dimensionais É dito que é a prisão De algum poderoso demônio Preso Longe do amanhecer Dos tempos Pelos próprios deuses Ok 7500 Tudo isso Agora está a menos 7 Fica aí dentro Porque já está bom De formar a rebelião Por enquanto Espero o cara chegar Deixa formando Você vai formando dinheiro Eu vou precisar mesmo Porque agora não sobrou dinheiro Para custar guarnição Você tem aí 600 Só tem 11 mil Você poderia me emprestar 1 mil de 600 Aham Só porque eu postei uma guarnição Ali Estou te devolvendo Meus marcos São deveras caros Obrigado Uma hora eu te passaria Fala disso Pensa que eu peço menos dinheiro Que você passava É falando isso Eu vou pedir dinheiro Perdido Taxa de reposição Mais liderança Vou fazer nada Aceitaram me pagar Acho que Eles estão Como fala Aviso né Ó A gente vai te cobrar Porque a gente tem dinheiro Sobrando Aí você vai lá e pega Acho que é mais ou menos Assim que está funcionando O negócio Ó Eu estava ganhando quanto? 200 né Foi para 600 Ó Aí aqui Mais automático Vou ganhar mais quando Deixa eu ver aqui Mais 780 Deu um pouco Dessa vez Para liberar para o vassalo Ganhei mais 800 Caiu aí? Opa Deixa eu apertar o check Peço perdão Até parece eu jogando Cadê? Ah Menos Manutenção agora Menos 3% Já é alguma coisa 890 agora Tá aí Céu é o limite Vai lá Vai lá pra Chaco Meu bebê Uma hora você chega Onde que é Onde que é a Chaco? Isso aqui é longe Vou pegar aqui Em 43 turnos e meio Você chega Quase hein Quem sabe Até o final da campanha ele chega É Deixa eu Agora deixa crescendo Boa viagem Salamandra Eu posso liberar Salamandra no Cian Não compensa não Ela é boa Deixa eu liberar A infantaria melhor Na frente Sim Eu preciso de 5 de crescimento Aí com a infantaria Eu acho que a gente consegue Feitar aquele maluco Na volta Ok Ok O que é isso? Tique as pernas. Águinha boa. Ah, então você quer paz, só que não. Traz mais um exército pra emboscar aí. Vai trazer como? Se ele tomou as duas principais cidades. Ah, mas ele tem a outra ali do Palácio da Ruína que ele conseguiu recrutar. Eita, que o Rony tomou um sacode ali. O Leocort. Leon. Leon, Leon. Leon! Leon! Leon, esse é outro jogo. Leon, Leon! Será que os caras vão fazer um remake do Resident Evil 4 com gráfico atual igual ao que estão fazendo do 3, do 2? Mas já fizeram. Com gráfico atual igual a esses aí? Ah, não. Atual não. Ah, aí quer ver o que atual. Se quer ir mais. Quero ver o ganado 4K falando ONU FOROASTERO! Não. Não, e eu que fico tirando sarro pra... É que no meu serviço tem a Venezuelana, né? Nossa. É aquela da foto lá que eu te mandei. A cara começou lá na mão. Uhum. Aquela é venezuelana. Aí eu chego lá no setor dela e falo... Olá, chica. Começa a rir. Não. BNK, Jotegusto Mucho. Ah, olha pra minha cara e não aguento. Ela disse que meu espanhol é perfeito. Perfeitamente errado. O cara saiu da cidade aqui. Acho que não tenho visão dele. Hum. Vou pra outro aqui. Não. Vai emboscar aí mesmo? Eu não sei onde ele tá. Ele saiu da cidade ali do Passo da Ruína. Ah, tá. Ixi, até chegar aí. Já deu umas duas rebeliões. Já deu umas duas rebeliões. Bom. Espera aí, ver se ele aparece. Ah. Ah, tá. 3 turnos e meu exército chega ali pra proteger. Uma força considerável. Por que você não renda um full stack? Porque eu tô com 600 de renda agora. Ah, tá. As unidades são caras, velho. Só essas quatro infantarias primeiras aí custa 200 cada uma. Quer dizer, as duas primeiras são 320 e eu até 230. É o preço do meu croc, senhor? Então. Não. Eu acho que é. Cadê? Não sei onde tá mesmo. Tá aqui mesmo. Eu nem sei se essas infantarias que eu peguei ali primeiro é boa. Porque ela tem pouca gente, mas ela tem regeneração e perfurante. Ah. Espero que seja boa. O meu croc, senhor sagrado, custa 250. O turno. O que será que tem aqui em Hans Wack? Hans Wack. Cadê? Nada, tá devastado. Certeza? Sim, é um altar de Norsk quando eles devastam a cidade ali. Ah. Faz amizade com os anães que querem cadar aqui. Acho que vou atacar eles. Não gosto deles. Não odeio ou não? Que isso, cara? Acabou de perder de 100 inscritos agora. Não gosto. Chegar aqui. Com o Cláudio e a Ezlin. Também lembro se eu tomei esse negócio. Ah, não. Só tinha atacado o acampamento, né? Uhum. Acho que um ou dois turnos eu já consigo puxar aquelas infantarias melhor. E aí, Ronald, qual vai o seu especial de 600 inscritos? De 500, né? De 500, né? Não tem nem 500. Ah, tá chegando 500, então qual vai o seu especial de 500? Sei não. O que será que eu faço? Falta quantos? Dois? Dois ou três? O que será que eu faço? Ah, é com você, mano. Live eu não consigo fazer, né? Por quê? A internet é boa, mas o YouTube tá me ferrando. Por que eu te ferrando? Ele não deixa a minha velocidade de upload o suficiente pra acertar lá. Mas não tem a ver com aquele negócio dos bits? Não sei se o programa que você usa tem envio de bits na hora de programar isso. Não tem, eu já tentei dois. Eu tenho o OBS e tem o que eu uso pra gravar. Ué. O meu OBS tinha um problema que às vezes ele travava e tinha que iniciar o PC e voltar a funcionar. Isso era conflito de um driver USB. Não sei o que tem a ver, mas era isso. Aí eu formatei o PC e ficou zerado. O... Que é oине? Facilos de na agressão com a Betônia. Vai atacar eles? Não. Ou exigir pagamento. Eu te odeio. O cara falando que odeia, fala que sempre fiz co-op, velho. Caralho. Já foi mais 100, esperto, né? Já perdeu mais 200, já. O Maringo, que parada é essa, velho? Ofendeu o anão e ofendeu o Bretonha, mano. É batata. Eu ofendei o Elfo normal. Não, eu gosto de Elfo. Aí, aí perdeu mais 200. Só porque eu consegui arrancar dinheiro deles. Ah, não, olha. Eu não vassalizei os Reis da Tum ainda, né? Nossa, nem vim com isso. Eu não posso? A gente já falou como foi a minha campanha do Cetra? Não. Eu transformei todos os Reis da Tum em vassalos e a gente invadiu o mundo com 40 exércitos. Foi engraçado. Então, isso é um pouco perigoso, né? Eu fiz minha própria invasão do caos, só que com esqueletos. Meu Deus do céu, o Dory é um cabaço mesmo. Ele já falou que não tá arrecadando esse emestre suficiente pra receber, pra poder pagar os servidores. O que que ele faz? Aumenta o tempo de limite. Aumenta o tempo da quarentena. Então, eu te falei de final de abril. Que dia que é hoje? Seja bem. Eu não tô querendo ver quanto que eu recebi, vassal. Caiu o pagamento, só que eu já achei que não ia acontecer, né? Eu tô com medo desse mês agora. Acho que eu que não vou receber. Não, mas é que a minha loja reabriu, né? Midland está em perigo com as ordens do caos que foram cuspidas de um portal no Forte do Bronze. Aí, a sua facção, como é que você gosta, hein? Quem é Midland? Abriu um portal no Forte do Bronze. Midland está em perigo. Construtor construiu sobre os ossos e resto de seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões, acompanhando o Daman das Construções. Ok. Tá, vai ter rebelião de novo. Já achei o exército do cara. Ele volta aqui pra Chagrath. Só ficar emboscado e aguardar ele. Vem aí, meu querido. Daqui a pouco chega as tropas aí. Reforços da superfície. Oi? Reforços da superfície. Reforços da superfície. Referencinha Age of Mythology. É. Você jogou já? Sim. Eu zerei isso daí na Lan House. Ah, então você já entendeu a referência. E essa missão, por exemplo, a casa é um saco, tá? É o quê? É um saco, a Zé. Ah, é. O que você falou dos meus Viridian Lords? Ah, tá. Só estão vendo eles aqui. Pelo que entendem, são criaturas mutantes. Vem ser brutos. Opa! A cor comercial alto? Pague o aluguel, seu madrugue. Ah, pague o aluguel. Aí sim. Só trezentinhos, mas tá bom. Kisleve, cor comercial alto também. Tem que me ajudar, te ajudar, Kisleve. Kisleve não tá apanhando os caos ali agora? Tá. Ou era dos rapos. Então tem a facção do caos, eu tô vendo ali. A guerreira do caos, tá aparecendo na diplomacia. Mas eu não sei... É, não apareceu nem evento, eu não tô entendendo. Tem alguém mais, cor comercial, eu acho que não. Beleza, tô ganhando. Mas da outra vez bugou a invasão? Hã? Não, talvez não bugou a invasão, né? É, eu não lembro. Ah, não, não bugou não. Só que foi bem no final da campanha, ele tá dando automática pra mim. Até porque flagellante é um pouquinho bruto. Sei que eu acho que eu tava brigando com os reis da tumba enquanto você tava lá brigando com o caos. É. Vamos lá, mais uma cidadezinha com o vassalo. Eita! Tá dando automática não, será? Aqui temos aí, 12 unidades. É. Um troll norscano, duas crias do caos. Um troll norscano de gelo. Bora brigar. Qual que é esse aqui? Campeão salteador. Esse é bruto mesmo. E scalpelobo. Bora brigar. Ah, tá, é muralha. Por isso que tá dando esse véu. Peraí, 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 peraí. Não salvou. Agora só... Bora, põe. Entendi. A referência. Ainda pior que não foi referência. Eu já tentei, mas eu não gostei mesmo. Mesmo esquema? É, um portãozinho aqui já. Partiu. Estou pronto. Beleza. Ok. E... Vai lá, Nakai. O portãozinho é seu. Ah, vamos lá. O que é que acerta isso daí? Esmala de fogo. Você pode passar por cima da muralha, só tem um projétil. Ah, eu posso jogar isso aqui na muralha? Interessante. Não, não posso. O que é que tem lá na... Tem uns troll norscano, ó. Eu ataco a distância, mano. Ok. Mago? Não. Olha os fogos de artifício lá na muralha. A harmônica aí no... Nos seus calungos. Deixa eu de acertar, galera. Deixa eu tentar uma coisa mais fácil. E os meus dinossauros não quiseram subir, né? Pra ajudar um pouco. Vamos ver pra cá. Portão... Quebrou. Quebrou? Tá. Buffa a área. Manda o ataque. E um dinossaurinho nas bundas que passa deles, só pra... Só pra eles gostarem. Uh! Pega o Skull que eu vou. Magia, filha da... Ela foi pro outro lado, a magia? Por que você errou a magia? Eu vi o efeito no seu herói. Eu não errei! Mas quando você super lançou ela, não foi? Aham. Quando você super lança, tem chance de errar a magia. Aí o seu mago toma danos. E a magia é castada errada, ou nem casta. Agora tá puto. Vou atacar meteoro em todo mundo. Tô jogando ali, há vários meteoro. Pupupupupu. Os caras tão basicamente ignorando as minhas trocas. É zoeira comigo. Grande Samala Antigriusun. Só explosãozinha. É ano novo, carai. Iiiiih! Iiiiih! Vai lá no Nakai. Nakai, toca o louco aí nesse scalpelheiro. Eu vi que ele é anti-grande. Eu vi que ele é anti-grande. Vai lá no Nakai é bruto. Essa lamada de malta tá com 56, outra 41. Ah, vou jogar. Meteoro em cima do portão. Ai, meu Deus. Não erro. E a harmônica ai no calô A magia é essa que você solta aí, a fumaça dos alvos da Momote aí Invocações de gêneros dos selvagens A invocação dos gilossauros para lutar Tipo aquela dos scaven? Ah, sim É que você tinha invocado um e eu falei, ué, cadê o outro que acabou de voltar Ele tinha corrido, eu achei que ele ia morrer E ia acabar a munição das salamadas Mas é tão legal O que que sobrou lá? Tô uma Lorscanner? Se não conseguir pegar o chefe deles, não adianta nada É uma trilha do caos viva, é corajosa Correram já Adoro as unidades salamadas Beleza, mais dois contos para mim E aí